John Snake, torcida toda dele aqui, hein? Mesmo ele sendo de Palestina, Alagoas, já tá há muito tempo aqui em São Paulo. Luta pelo Corinthians MMA, pela Lotus Club, enfrentando o Lucas Barros Coelho de Oliveira, que é o lucaceio da Tim Kiyoshi de Tapetininga. Vamos para a luta, Roma, Laurito. É, o John Snake, atleta que vai muito bem na trocação, obviamente completo, também treina na Jiu-Jitsu, na Lotus Club. Entrou muito bem assessorado pelo mestre Fábio Negão e pelo Guido, que também já teve passagens pelo Jungle Fight. Agora, a estratégia, acho que a gente vai ter um duelo clássico, né? Do grappler contra o striker. O John vai querer essa luta em pé e seu adversário, o Lucas Barros, vai querer derrubar, já que é uma faixa preta de Jiu-Jitsu. E, obviamente, no chão ele se sente mais confortável. Já começa com tudo a luta, do jeito que a gente gosta. Galera faz muito barulho aqui em São Paulo, na torcida pelo John Snake, a maior parte da galera. O Lucas também tem a sua torcida presente aqui. Galera ligada com a gente, o John Snake está com os shots branco, farneiro amarelo, shots cinza, farneiro verde. Para o Lucas, os dois vão medindo forças ali. É, bela tentativa de queda do John. Está mais ou menos aquilo que a gente previa, né? O Lucas Barros apostando aí no jogo agarrado de grappler, levou seu adversário para a grade, na intenção de derrubar. E o John Snake fazendo aí a esgrima, abrindo bem a base, né? Procurando ficar bem sólido para não ser derrubado, porque ele quer essa luta em pé. Soltou a cotovelada ali. O Lucas. Você disse que conhece muito bem o John. Já treinou com ele lá na Lotus Club, né? Já, ele faz jiu-jitsu lá com a gente. Já tive a oportunidade de rolar com ele, duro. Atleta que se vira bem em todas as áreas, né? O MMA, né, Guilherme? Mixed Martial Arts. Mas o carro-chefe dele com certeza é a trocação. Os dois vão trabalhando ali no clinch. Já vamos completando dois minutos de luta. Dá para você que se liga com a gente. Está buscando a queda ali o Lucas. É, o Lucas, especialista no jogo de jiu-jitsu, né? Obviamente vai... Está forçando ali o joelho, tá? Ali está aí. Está botando todo o peso do quadril no joelho direito do John Snake. E uma dessas últimas exilições do Jungle Fight, a gente viu uma finalização assim que não é muito comum, mas que existe também. Nossa Senhora, ali estoura todos os ligamentos do joelho, mas já se livrou o John Snake. Mas você vê que é arisco o Lucas Barros na luta agarrada. É, vai grudando igual um carrapato para cima do John Snake. O Snake que cobra, né? Vai se esquivando. Aí um show de imagens para você na transmissão do Jungle Fight para todo o Brasil e o mundo. O maior evento de MMA da América Latina nesse domingão. O John Snake ali tentou uma americana na intenção de desgrudar o Lucas Barros, que, como você bem disse, é um carrapato, né? Num desgruda do John Snake, que soltou uma bela cotovelada ali. Agora, esse jogo de grade é um jogo cansativo. Os atletas fazem muita isometria. E lembrando que o Flávio Almendra também, a qualquer momento, pode considerar que a luta está amarrada e reposicionar os dois no centro da Arena Jungle. Galera faz muito barulho aqui em São Paulo. Já, já tem Deberson de Prince Batista contra Alexandre Cangatti. Tem valendo o cinturão duelo entre Iana Gadelha e Kelly Otoni também valendo o cinturão. José Solvecito Dias contra Akema, o Otoni mandou os dois separar ali. Que joelhada fantástica! Sentiu, hein? Que joelhada fantástica! Vem John Snake pra cima! Sentiu o Lucas! Ele segue na mesma estratégia. Agora, tentando respirar, o John vai tentar buscar, quem sabe, o pescoço dele ali. Agora, impressionante a conexão do John Snake com o seu córner, né? Ouvindo todas as instruções do Guido e do Fábio Negão Nascimento pra manter a calma, ganhar a esgrima. É isso que não pode acontecer. Porque esse é o jogo do Lucas Barros, que agora, assim, finalmente consegue quedar. Tem aí menos de um minuto pra trabalhar seu jiu-jitsu. Levou a luta pro chão, Lucas. Trabalhando o ground and pound. Tava o primeiro round inteiro querendo levar essa luta pro chão, Lucas. Agora ele conseguiu. É, já fez ali uma reposição de guarda o John Snake. O Lucas vai prensando o John na grade. E agora, certamente, vai trabalhar seu ground and pound. Vai terminar o primeiro round. Um grande primeiro round. Uma grande luta pra você que se liga com a gente ao vivo. As emoções do Jungle Fight. Ó, e foi pra uma americana no pé. Tá atacando ali, ó. Saiu muito bem o John Snake. É, na verdade, ele foi pra cima. O Lucas não largou aquele pé, não. Agora sim. Saiu bem o John Snake. Nossa, o seu golpe tava encaixado, Guilherme. O Lucas ia tentando uma chave sensacional, hein? É, foi pra americana. O Lucas, claramente, é um lutador clássico de jiu-jitsu. Aproveita todas as oportunidades. Já fez um ataque no joelho. Aí, no finzinho do round, ele vai num americano ali no pé esquerdo do John. Que, inteligentemente, ele roda pra acompanhar. Mas, depois, ele vai pra cima. Deve ter ali a articulação meio flexível. Mas, enfim, um round onde a gente teve um duelo clássico, né? Do trocador contra o lutador de luta agarrada. Tivemos aquele highlight da joelhada do John Key e dessa cotovelada rodada. Na minha visão, na grade, o Lucas Barros não arrumou muita coisa. Essa joelhada ali, ele sentiu o Lucas Barros. E, por conta desses melhores momentos, eu dou um 10x9 a favor do John Snake. Aí, análise pra você do Román Naurito Grande. Primeiro round de luta. É o que o Román frisou, né? É um lutador de jiu-jitsu. De chão, o Lucas, contra um trocador aí, o John Snake. Vamos ver quem vai levar a melhor nesse combate. Lembra a época do Vale Tudo, né, Guilherme? Duelo de estilos. Exatamente. Vamos para o segundo round de luta. Luta de altíssimo nível. Vem pra cima o Lucas. Pegou o pescoço. Vai buscando a finalização, Lucas. O Lucas aproveita todas as oportunidades. Sobrou um pescocinho, ele vai pra guilhotina. É um lutador que realmente tem o jiu-jitsu como carro-chefe. A galera incentiva o John ali a sair dessa posição. Vamos ver se ele vai conseguir. Ainda não consegue encaixar do jeito que gostaria a posição. O Lucas vai tentando escapar o John. É, o Lucas não tá exatamente do jeito que ele gostaria, né? Seria melhor se ele tivesse conseguido puxar pra guarda. E agora sim, tira a cabeça o John Snake. Agora tem que ver se o John vai aceitar ficar ali embolado, mesmo estando por cima, ou se vai querer ficar de pé pra trazer ele pra trocação. Vamos completando o primeiro minuto de segundo round. Pra você que nos acompanha ao vivo, um show de imagens. Que transmissão é essa, hein, galera? Transmissão ao vivo pra todo o Brasil, mundo. Jungle Fight pra você. Tem que sair dali e o John voltar pra posição em pé, né? O Lucas não quer saber, não. Tá numa posição mais confortável ali no chão, o Lucas feio, ó. É, agora o Lucas Barros consegue sair de quadril, repôs a guarda, consegue sair um pouquinho daquela posição que tava recebendo golpes limpos do rosto. E o John Snake vai somando pontinhos aí no grandão-pão. Segundo round de luta pra você que nos acompanha ao vivo. Parece que tá cansado ali o Lucas, né? É, esse jogo que o Lucas propôs, né, de grade, de tentativa de queda, é um jogo muito desgastante, é o que eu comentava. Você, às vezes, tá em casa assistindo, acho que a luta tá meio parada, meio amarrada, mas ali é muita força, é muita isometria. E sentiu um pouquinho o gás, o Lucas, tanto que ele voltou um pouquinho mais mole pra esse segundo round. Flávio Almendra, se considerar que a luta tá amarrada, pode botar os dois em pé, né? Acompanhando de pertinho ali o mestre Flávio Almendra, abertura do duelo, quando vamos chegando à metade deste segundo round. Tá por cima ali o John Snake. Vai batendo na costela ali, ó. Vai pontuando o John Snake. Cansadão ali o Lucas. É, e o John tá ali, exatamente no seu cor, né, você vê ali de preto o Flávio Negão, de vermelho o Guido, atleta de MMA. Então tá recebendo ali as instruções no pé do ouvido. E agora o John Snake começou a ficar confortável no chão, hein? Sentiu o bom momento, vai pra cima, vai tentando abrir o pescoço do Lucas. É, seria legal se ele conseguisse passar o segundo gancho ali com a perna esquerda, e aí sim pesar o quadril, espalhar o frango e tentar estrangulamento. É o que vai tentando ali o John. Ó, passou. Acabou ficando um pouquinho de lado, né? Ele tem que subir um pouco mais esse quadril pra não perder a posição e cair por baixo. Vai buscando a finalização o John Snake. Já se virou ali o Lucas. É, acabou caindo por baixo, perdeu a posição. E agora o Lucas Barros tem um minuto e meio aí pra capitalizar, tentar virar esse round que ele tá indo de vantagem. É, tem que dar um gás aí o Lucas. Aproveitar a posição. O John Snake vai tentando fugir na linha. Vamos entrando no último minuto do segundo round. Vem pra cima, Lucas. Os dois já cansados. Já esgotados, ainda tem todo o terceiro round pela frente. É, nesse momento o Lucas também claramente cansado. Vai fazendo aí um jiu-jitsu clássico de progredir, né? Tentar melhorar a posição. Poderia investir um pouquinho mais no Grandin Pound pra pontuar ele que na minha visão tá em desvantagem nesse round. Mas ele vai preferido ali fazer um jiu-jitsu clássico. Praticamente uma luta de submissão da parte dele, né? 30 segundos pra terminar no segundo round. E agora o John... Vai buscando o pescoço agora. É, pois é. Na hora de levantar o John acabou deixando o pescoço à mostra, mas já conseguiu tirar. Agora faltam 15 segundinhos pra terminar o round. E continua insistindo nesse jogo de carrapato o Lucas aí querendo levar o John pra luta de chão. Opa! Terminou, terminou, terminou. Ainda tentou alguma coisa ali o John nesse finalzinho. O Lucas vai rastejando ali pro seu corner, ó. Nossa, bem observado, Guilherme. Tá exausto. Acabou o gás do Lucas Barros. Fez muita força no primeiro round. Você vê aí o momento da tentativa de guilhotina, mas ali foi muito mais uma queda do John do que uma guilhotina porque já caiu atravessado de uma forma que o golpe não pega mais ali. Eu vou dar mais um 10 a 9 pro John Snake que foi mais contundente quando esteve por cima, né? Aproveitou pra pontuar. Fez o mix aí de domínio com golpes contundentes. E a gente vai pro terceiro round. Vamos ver se esse minutinho é o suficiente pro Lucas recuperar um pouco o gás. Vamos ver. Vamos ver se o John tiver mais inteiro nesse último round. O John tem grandes chances de buscar aí principalmente um nocaute, né? Se a luta começar ali melhor pra ele. Esse foi um bom momento do John. Ele acabou perdendo essa posição. Enfim, no segundo round realmente os melhores momentos foram do John Snake. E agora vamos pro terceiro round agora. Claramente o Lucas Barros tá bem desgastado, Guilherme. Vamos lá. Aí o árbitro Flávio Almendra, os lutadores se cumprimentam. Vamos embora. Eles que protagonizaram uma das pesagens mais tensas, muita provocação, empurra, empurra. Agora é hora de decidir quem é o mais brabo. Então vamos lá, vamos pro último round. Vem pra cima o John Snake, ele vai em busca do nocaute. Ele vai em busca do nocaute. Na trocação ele tá em casa. Cruzado do John Snake. Ele quer nocautear. O Lucas vai tentando levar pro chão de qualquer jeito. Vem ali no single leg. o Lucas falou deixa eu grudar já aqui porque se eu ficar trocando eu vou pra casa. Não vai ter jeito. É o instinto do lutador de jiu-jitsu, né? Ele viu que tava ruim por ele na trocação, já voou nas pernas, conseguiu trazer o John até a grade, então ele dá uma segurada no ímpeto do John que na trocação tá claramente um passo à frente e com mais gás, né? Vem o Lucas grudando ali no John, aproveitando pra respirar um pouquinho e o John tá doido pra voltar ali pra posição de trocação. Luta muito técnica ali de dois opostos em suas técnicas John Snake e também o Lucas e o John tenta seguir as instruções do seu corner ele tá exatamente em frente ao corner dele você vê ali o Fábio Negão Nascimento passando ali pedir pra ele rodar porque a guerra é essa, né? O Lucas quer derrubar o John quer ficar em pé e é esse jogo que justamente desgastou o Lucas no primeiro round que é um jogo como eu comentava, né? Um jogo onde o atleta faz muita força. Exatamente. E a torcida do John faz barulho pra tentar ver se ele tira um gás ali do fundo do peito pra buscar quem sabe uma finalização ou um knockout três minutos três minutos pra terminar a luta. Vem pra cima, Lucas. É, lembrando que o Flávio Almendra mais uma vez se ele achar que a luta tá amarrada ele pode separar e reposicionar os dois no centro da arena seria um péssimo negócio pro Lucas Barros que vai insistindo já no limite das suas forças e o John já consegue ali ficar por cima. Vamos chegando na metade desse último round de luta das emoções do Jungle 107 pra você comigo Guilherme Maia com Romain Laurito com você que se liga com a gente ao vivo galera que tá no YouTube deixa o like aí pessoal curta o vídeo manda no chat aí de onde você nos acompanha qual cidade interaja conosco o pessoal que tá com a gente no YouTube curtindo também a nossa transmissão vamos pros dois minutos finais aí o Flávio Almendra já deu uma advertência verbal falando que vai reposicionar os dois em pé caso eles não se movimentem se levantou o John Snake precisa se desvencilhar dali sair fora do Lucas pra voltar pra posição de trocação o Lucas coloca muita força não deixa o John sair é o Lucas sabe que se deixar o John desgrudar ou se o Flávio Almendra reposicionar os dois no centro da arena pra ele é péssimo negócio né agora sim tá muito cansado na trocação o John é superior então vai usando e abusando desse jogo aí de carrapato cozinhando a luta levando pra grade não abre mão não abre mão não abre mão dessa cinturada aí a briga nosso presidente vale e desmaiou pra gente essa é o típica luta que lutador que não quer lutar nunca mais volta infelizmente nós não aceitamos que o lutador fique assim só agarrado no toque porrada não deixou não tô entendendo como é que o árbitro fica olhando passivamente como a arbitragem não faz parte do Jungle Fight como a empresa só posso falar que é realmente absurdo tá olhando não tá luta em luta é que enfim é inacreditável temos aí 50 segundinhos então pro bicho pegar era tudo que o John queria né ele que é especialista em Muay Thai já entrou ali com a cotovelada de encontro com a mão da frente e o Lucas também raçudo vai pro tudo ou nada mas obviamente a intenção dele é essa né ele até fita uma trocação mas ele quer agarrar e levar pra grade pra segurar o John sabe que na trocação pra ele pode ficar ruim exatamente menos de 30 segundos reta final é hora de dar tudo é hora de colocar o coração no finalzinho da luta é mas tem que trocar ou tem que botar pra baixo não pode ficar agarrado na grade eu faço um wrestling só vender botar pra baixo jogar pra finalizar entendeu agora passar finalizar o chão o chão é bonito mas quando você passa finaliza não abraça fica na guarda o chão tem que ser jogado passar a guarda e não ficar abraçado é o Lucas conseguiu ali fazer mão com mão derrubou mas de fato não progrediu não passou a guarda não tentou um algo a mais fim de luta agora tá na mão dos juízes laterais na minha visão vitória do Jones né Guilherme fim de luta agora fica a decisão na mão dos juízes laterais o Jones que comemora tá confiante que levou o duelo o Lucas também tem a sua esperança nós vamos para a decisão dos árbitros daqui a pouquinho hein galera Deverson de Prince Batista contra Alexandre Os juízes pontuaram Vitória por decisão Dividida de Lucas Barros Feio Emocionado, emocionado Lucas Barros Vence decisão dividida contra John Snake